Noite alta, duas horas da madrugada E a lua lá no céu parece sorrir E daqui do meu leito não consigo dormir Só porque a saudade é demais A me ferir Nesta hora de tristeza me desespero Sua ausência que me causa grande amargo E talvez em seus braços tenha outro amor Quanto a mim nem se lembra e sorri Será, será Que este é o destino meu Será, será Que o nosso amor morrer Nesta hora de tristeza me desespero Sua ausência que me causa grande amargo E talvez em seus braços tenha outro amor Quanto a mim nem se lembra e sorri Será, será Que este é o destino meu Será, será Que o nosso amor morrer É, será, será Que o nosso amor morrer É, será, será Que o nosso amor morrer É, será, será